Lula também retomou os antigos ataques que já foram penalizados pela justiça eleitoral e chamou o adversário, o Bolsonaro, de genocida. Mais um trecho. Querem dizer a você, presidente, faz isso. Quer dizer a você, presidente, genocida. A gente não quer um governo que distribua armas. A gente quer um governo que distribua livros. A gente não quer um governo que alimenta o ódio. A gente quer um governo que alimenta o amor. A gente não quer um governo que seja contra a fraternidade, a solidariedade. Você não derramou uma única lágrima para os 680 mil pessoas que morreram do Covid. Mas eu acho que um detalhe importante. A justiça eleitoral já proibiu o termo genocida. Não pode. Qual será a punição? Impugnação de candidatura? Seria pesado demais? Multa? Corte da propaganda eleitoral na TV, embora nem tenha começado ainda? Tem que respeitar as regras do jogo? A gente vai rapidinho para esse assunto para eu partir para o próximo. Professor João Coelho. E aí? Lula deve ser punido porque chamou o Bolsonaro de genocida, na sua visão? Ou não? Ou nessa hora tem que passar pano porque o senhor defende a esquerda? Não. Quem entrou com uma ação alegando que Bolsonaro é genocida foram grupos de direito que entraram em Haia, alegando que a má condução... O senhor mudou de assunto, o senhor mudou de assunto. Mas é porque você tem que esperar que eu coloque primeiramente. Eu sou um filósofo, não vou trazer uma questão imediata. Mas calma que vai chegar lá. Não seja ansioso, não seja ansioso. Entrou com uma ação em Gaia para que o governo Bolsonaro e Bolsonaro fossem responsabilizados como genocida pela má condução da pandemia. Então, nesse caso, mesmo que a justiça eleitoral tenha dito que, legislado, que não pode chamá-lo de genocida, ainda caberia recurso com relação a isso por conta dessa ação em Gaia, né? Haia. Haia, desculpa. Por conta dessa ação em Haia. Mas o que está valendo é essa decisão. Sim, mas o que eu estou dizendo é que cabe recurso... A decisão de momento não pode. Cabe recurso com relação a essa decisão. Mas enquanto o recurso não é julgado, Lula não pode chamá-lo de genocida. Não pode, não pode. Eu acredito que... Ele deve ser punido, Lula? Eu acredito que a punição virá, mas não virá de maneira como corte de horário, nem nada disso. Qual seria uma punição justa, na sua visão? Acredito que um acordo, né? Um termo de ajustamento de conduta e pronto, assina o termo de ajustamento de conduta e está tudo aqui. Mas aí não é punição, é apenas um... É, acredito que no primeiro momento vai ser isso que vai acontecer, né? Glauco Túlius. Bom, o interessante é o seguinte, o discurso, a gente vendo aqui o discurso do Lula, né? E falando que Bolsonaro é genocida e falando que Bolsonaro é um demônio, né? Então ele está acusando Bolsonaro de ser genocida e de ser um demônio. Mas olha que interessante. E logo em seguida ele fala, Bolsonaro distribui armas e nós precisamos de distribuir amor. Aí eu estou vendo a maneira do amor dele, viu, Rafael? Viu, professor Coelho? A maneira do amor do Lula é que chama o outro de demônio, né? E chama o outro de genocida. Que amor maravilhoso, né? Quer dizer que as palavras dele não têm vínculo com os fatos. Isso, na psicologia, chama... Tem um nome pra... Isso é uma patologia. A pessoa que fala pra um lado e age pra outro lado. Bom, é pra dizer que isso não é nem um pouco democrático e eu te dou os números. Nós, em 2005, teve um plebiscito pra dizer se nós queríamos comprar armas para proteger o nosso patrimônio e a nossa vida. Democracia é a vontade do povo. A maioria, nós dissemos que sim, 63,9% da população brasileira diz que queria ter o direito de comprar armas. E, que era o governo Lula, desconsiderou a vontade do povo. E aí os índices de homicídio, Rafael, professor Coelho e você que nos ouve, atingiram 63 mil homicídios por ano. Agora, no governo Bolsonaro, que nós temos o direito de nos defender, nós temos 41 mil homicídios por ano. Por quê? Pela possibilidade de você, hoje, em sua residência, em sua propriedade rural, ter o direito de se defender comprando uma arma de fogo. Só pra terminar, Rafael, eu tive na bancada um debate com o tenente-coronel Edson, que ele participou da operação que eliminou o bandido Lázaro. E ele falou que o bandido Lázaro matou uma família numa fazenda, foi na fazenda ao lado pra matar uma outra família e o fazendeiro estava armado e deu um tiro na porta. Quando deu um tiro na porta, o bandido Lázaro fugiu. Significa que, quando nós temos a possibilidade de nos defender, realmente os bandidos não nos afligem, como na época do PT, por exemplo. Ok, um outro assunto, quem vai conseguir atingir em cheio os evangélicos? Lula ou Bolsonaro? Ou o público religioso, o católico mais engajado na visão de vocês? A gente sabe que uma ala grande da esquerda, especialmente os mais radicais, são a favor da descriminalização do aborto e da legalização das drogas. Professor, como que o PT consegue fechar essa questão muito delicada? Em época de campanha, o PT e a esquerda vão esconder que são a favor da descriminalização do aborto e da legalização das drogas, pensando apenas na eleição? Qual a sua visão, professor? A questão cultural no Brasil é interessante que, por ser um país muito cristão, as narrativas sempre são de oposição. Ou você tem um que representa Jesus ou você tem um que representa Judas. E meio que essa visão de salvador da pátria sempre percorreu o nosso imaginário brasileiro. Então, boa parte do que a esquerda vive é a sua demonização. Mas uma série de questões, como a legalização do uso de cannabis, por exemplo, inclusive medicinal, já tem percorrido nos principais países desenvolvidos do mundo, né? Canadá, Estados Unidos, Holanda... Professor, mas para o senhor responder a minha pergunta. Então, acredito que esse debate sobre legalização de drogas e aborto, ele está permanecendo na sociedade, não está ainda evidente na campanha... Mas não é uma minoria na prática? Mas acredito que esse tema virá até o final da campanha, por ser um tema que abrange aí uma contradição muito grande, né? Tanto para os evangélicos, quanto para os não evangélicos. Acredito que a maioria dos evangélicos estão com Bolsonaro, mas a questão econômica no nosso país tem feito muitos evangélicos deixarem de apoiar o Bolsonaro, que é um voto aí no caso relacionado à religião, para apoiar o Lula justamente porque as condições econômicas do nosso país estão muito desfavoradas. A esquerda não sempre criticou o presidente Jair Bolsonaro por usar o nome de Deus, inclusive no slogan, E agora, né, o Janones, ele faz ali um card dizendo, falando de Deus, falando que Deus usa Lula. Isso não é contraditório, não é um oportunismo na sua visão e não causa um paradoxo na campanha do PT? Tem que entender que a sociedade brasileira, né, ela é muito religiosa e o discurso religioso no nosso país, ele é importante. E tem que ser respeitado os interesses também das mais diversas religiões. Nesse caso, a inserção do discurso religioso na política não é feita só pelo Bolsonaro ou só pelo Lula. Em todas as esferas, né, você entra em instituições públicas, você tem lá o crucifixo nas instituições públicas. Tem escolas que você faz oração no início das aulas. Então, esse discurso religioso não está presente só na eleição. Então, Bolsonaro também pode. Claro, acho que o discurso religioso, ele se concentra muito, por conta da cultura brasileira, que está muito arraigada à visão cristã na sociedade. Glauco Túlios, por outro lado, muita gente esperava que Bolsonaro dominasse o público evangélico, mas tem muito evangélico que tem declarado apoio à Lula. Por quê, Glauco, na sua visão? Bom, nós sabemos, é interessante aqui, né, vamos dar uma rápida passeada na história. O Novo Testamento não surgiu porque os apóstolos quiseram escrever um compêndio para os irmãos do futuro. O Novo Testamento surgiu para combater as diversas heresias e o próprio texto bíblico, Rafael, professor Coelho, relata claramente que todo cristão é desafiado a crescer no entendimento. Ora, se tem um cristão que diz que apoia a morte, esse cristão precisa de conhecer mais as Escrituras, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o aborto é a morte, não é? E tem um texto em Jeremias, muito claro, diz que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos conhece desde o útero de nossa mãe. Então, se é cristão, não apoia a morte. Se é cristão, apoia forçosamente ou, evidentemente, a vida. Porque a vida é um ensejo de você construir, de você vicejar, de você desenvolver. Agora, eu queria comentar aqui no que o professor falou, que ele falou que é uma questão cultural. Ora, professor, nós estamos numa sociedade judaico-cristã. Aqui, se tem liberdade, inclusive, de ser homossexual. Agora, o Emir, lá do Catar, Rafael, disse que qualquer manifestação homossexual será rechaçada veementemente, porque eles não aceitam. Sociedade muçulmana não aceita qualquer comportamento homossexual. E aqui no Brasil, nós aceitamos que as pessoas façam as suas opções no escopo do indivíduo, sem problema algum. E, por isso, inclusive, aqui se tem a liberdade de fazer manifestações, chamando, inclusive, o candidato, o nosso presidente da república, de genocida. Se você estivesse numa outra cultura, você seria penalizado fragorosamente. Então, a sociedade judaico-cristã entrega uma compreensão em defesa da vida. Só para terminar agora, quando Constantino, o imperador, se converteu, ele trouxe para o Império Romano uma compreensão de defesa da vida, porque a vida das mulheres, até aquele momento, podia ser simplesmente suprimida pela vontade do marido. Se a mulher ali entrasse numa temosia com o marido, viu, Rafael, no Império Romano, ele podia subtrair a vida dela, podia matá-la. Mas, quando Constantino se converteu, ele trouxe um valor do cristianismo para que o homem protegesse a mulher entregando a sua própria vida. Então, é importante a gente perceber que a cultura judaico-cristã sempre foi a normatizadora e a condutora, inclusive, da formação das leis de nossa nação. Ok.